Sabia que as pessoas contam histórias sobre nós? Aham. Nós somos legendários. A estrada até aqui. Vamos começar. Mãe? Estou meio que trabalhando com os homens britânicos de letras. Eu sei o quanto você os odeia. Nós odiamos. Nós, juntos. Lucifer está de volta. O carro ele morreu e o diabo está solto procurando o filho. Um nefilim vai nascer. Eu posso sentir. Eu sou a mãe dele. Meu bebê não é do mal. Ele me mostrou o futuro. Eu tenho fé. Não. Nesta criança. Ela vai atirar. Eu sou o cara grandão ali é meu irmão, Sam. Nós matamos monstros. Isso aqui dá um verdadeiro tédio. Não tem, sei lá, uma música? A estrada até aqui. Nós demos portais para mundos apocalípticos. Tem uns demônios metamorfos. Estamos encarando um joguinho novo aqui. Não é nada simples. Sua mãe, ela está viva. Vamos salvar a mãe e o Jack. Juntos. Boggy. Miguel quer entrar nessa terra e destruí-la. Precisamos da sua ajuda. Vamos. Bem-vindo à equipe. Pegamos o diabo, usamos a graça dele para abrir uma porta entre dois universos. Pegamos nossa mãe e o Jack e caímos fora. Time livre-arbítrio 2.0. Vamos nessa. O tempo está acabando. Temos que correr. Isso foi incrível. Agora.